Você sabia que o Palmeiras marcou pra manhã dessa quarta-feira uma reunião com um advogado de Rony? E o Corinthians, por sua vez, assegura ter conseguido garantias bancárias pra fazer o pagamento à vista. Referente à compra do atacante, no vídeo de hoje do canal do Nicola, te atualizo sobre as últimas dessa novela envolvendo Rony, Palmeiras e Corinthians. Quero te falar também sobre Ronda e as novidades sobre sua possível ida ao Botafogo. E pra fechar, informações sobre Rafael. Será que ele vai trocar o Cruzeiro pelo Atlético Mineiro? E por fim, Fernando, atacante revelado no Palmeiras, que pertence ao Shakhtar Donetsk, tá procurando o clube no futebol brasileiro e deve jogar por aqui em 2020. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E antes de começar o vídeo, só três rápidos pedidos. Primeiro deles, se inscreva no canal do Nicola, fácil, só apertar o botãozinho vermelho de inscreva-se. Segundo pedido, aproveita e já aperta o sininho, porque a partir daí você passa a ser notificado toda vez que rolar vídeo novo ou live. Terceiro pedido, pra quem usa Instagram, me segue lá, arrobajorgenicola. Depois de fazer os pedidos, é hora de pagar tudo aquilo que eu prometi no começo do vídeo. Quero começar falando sobre Fernando, atacante revelado no Palmeiras, hoje com 20 anos de idade e que pertence ao Shakhtar Donetsk. Dá pra te dizer que o Fernando tem propostas e deve jogar no futebol brasileiro em 2020. Ele teve, no segundo semestre do ano passado, emprestado ao Sporting de Portugal, mas por lá foi bem pouco utilizado. Acabou jogando só seis vezes pelo time B do Sporting, nem estreou na equipe principal. Voltou pro Shakhtar Donetsk e não foi utilizado ainda em 2020. Até por isso, o time ucraniano já aceitou a possibilidade de emprestá-lo pra um clube brasileiro. Esse empréstimo pode ser por seis meses ou até por um ano e meio, pra que não atrapalhe as janelas de transferência mais fortes, que são sempre na metade de cada ano quando se fala no futebol europeu. Dá pra dizer também que é um clube mais próximo de um acerto com o Fernando e com o Shakhtar. Esse clube, que pertence à Série A, não teve seu nome revelado, mas tanto o Fernando quanto o Shakhtar ainda aguardam outras propostas antes de bater o martelo. Pra quem não se lembra do atacante, jogador que surgiu muito bem na base do Palmeiras, mas praticamente não foi utilizado no time de cima. Foram só dois jogos e um gol marcado, até que ele foi negociado com o Shakhtar por 5 milhões e meio de euros ou 24 milhões de reais na oportunidade. O Palmeiras acabou ficando com 21 milhões e 400 mil, porque era o percentual que ele tinha direito em cima dos direitos econômicos do atacante. Pra fechar, é legal te contar também que na primeira temporada na Ucrânia, ele conseguiu fazer 22 partidas e marcou dois gols. Quero te falar agora sobre Honda, meio atacante japonês de 33 anos de idade, que fez o torcedor do Botafogo se mobilizar como há muito tempo não acontecia. Tanto que horas atrás, o Botafogo conseguiu fazer com que o nome do Honda fosse Trending Topics, fosse o número 1 no Twitter do mundo. Tamanha a quantidade de torcedores do Botafogo pedindo pela vinda do Honda. O Instagram dele também foi invadido, foram 30 mil comentários na última foto postada e mais de 15 mil novos seguidores em apenas um dia. Como é que o nome do Honda foi parar no Botafogo? O empresário ofereceu o jogador japonês ao clube. No primeiro momento, os dirigentes que comandam o Botafogo não gostaram da sugestão, entenderam que o Honda não caberia no clube, mas essa notícia vazou. E o torcedor do Botafogo adorou a ideia. A partir daí, o Botafogo mudou de ideia, procurou esse representante, esse empresário que havia oferecido o Honda e chegou a um acordo com esse empresário em relação a salários e tempo de contrato, contrato de uma temporada. Na manhã dessa terça-feira, havia quem garantisse no Rio de Janeiro que o acordo estava fechado. E os jornalistas que publicaram essas notícias se basearam em depoimentos de dirigentes do próprio Botafogo, que estavam muito confiantes de que o Honda acertaria. Mas, no início da manhã de terça-feira, horário do Brasil, o Honda disse que ainda precisava decidir, que de fato tinha conversado com o Botafogo, mas não tinha tomado sua decisão. Dá pra dizer que rolou uma baita frustração, mas não dá pra descartar a possibilidade de negócio. E já na noite dessa terça-feira, pouco antes de eu gravar esse vídeo, o Honda voltou a usar suas redes sociais, mais especificamente o Twitter, pra mandar uma mensagem bem enigmática. Ele dizia algo como, tenha um sonho, fique desapontado com a realidade, mas ainda imagine um sonho, e viva quente enquanto acredita em potencial. Pra fechar a frase mais importante, Em alguns dias, decida para onde se transferir. Uma das perguntas que eu mais tenho recebido de torcedores de Minas Gerais, nas minhas redes sociais, nos últimos dias, diz respeito à possibilidade de Rafael trocar o Cruzeiro pelo Atlético Mineiro. Todo mundo querendo saber se isso pode virar uma verdade. E a resposta é sim. Embora dirigentes do Atlético e o staff do Rafael não confirmem publicamente, há um início de namoro. Há uma primeira rodada de conversas ainda bem superficiais. Bom, antes de chegar nesse assunto, quero te contar como é que anda a situação do Rafael no Cruzeiro. Na semana passada, o Rafael entrou na justiça contra o Cruzeiro. O Cruzeiro se apressou pra tentar um acordo com o Rafael, e verbalmente as partes se acertaram, pra que nessa segunda-feira fosse batido o martelo, o Rafael retirasse a ação na justiça e saísse pela porta da frente. Até gravei um vídeo, vou deixar o link aqui, em que eu conto que o Rafael estava disposto a abrir mão de 9 milhões de reais referentes a dinheiro antigo e referentes ao que ele tinha a receber até o fim de seu contrato. Ele tem mais dois anos de vínculo com o Cruzeiro. Acontece que nessa segunda-feira, o Cruzeiro não aceitou nada do que havia sido combinado na sexta-feira passada. Não restou outra alternativa ao Rafael do que dar sequência a esse processo na justiça. Tem uma audiência marcada, pra julgar o caso, no dia 12 de fevereiro. E é possível que nesse encontro saia uma liminar a favor do goleiro. Como é que dá pra cravar isso? É que o Rafael tem uma série de motivos pra conseguir na justiça a rescisão de seu contrato. O Cruzeiro, por exemplo, não paga salários ao Rafael há sete meses. Eu digo sete meses porque há nesse período pagamentos de alguns salários, mas nunca de forma integral. O Cruzeiro também deve ao Rafael fundo de garantia desde abril do ano passado. Férias e décimo terceiro também não foram recolhidos no fim de 2019. É por causa de tudo isso que, mesmo depois de 18 anos vestindo a camisa do Cruzeiro, o Rafael decidiu ir à justiça contra o clube. Até essa data do jogamento, ou seja, em 12 de fevereiro, é difícil que tenhamos novidades em relação ao próximo clube do Rafael. Mas, na noite dessa terça-feira, o vice-presidente do Atlético, o Lázaro Cândido, confirmou que o clube busca um goleiro. E desconversou quando foi perguntado sobre a possibilidade de esse goleiro ser o Rafael. E por que o Galo quer um goleiro? Porque, recentemente, o Cleiton foi vendido para o Red Bull Bragantino. Negócio bem bacana. Cheguei a gravar um vídeo em que eu vou deixar o link aqui para você, contando mais detalhes sobre essa transferência. Além do interesse do Galo, que não pode ser confirmado de forma pública, até para não gerar ainda mais repercussão dentro do Cruzeiro, dá para garantir que um outro clube brasileiro já procurou os representantes do Rafael para demonstrar interesse. Esse clube é o Atlético Paranaense. Mas o Atlético não tem o Santos? Goleiro titular absoluto, ídolo do torcedor e, às vezes, até convocado para a seleção brasileira? Esse foi um dos argumentos usados pela diretoria do Atlético Paranaense para tentar convencer o staff do Rafael de que seria uma boa se transferir para Curitiba. O fato de o Santos ser convocado com frequência para jogar na seleção brasileira, o que abriria espaço para o Rafael. Mas, ao que tudo indica, pelo que eu consegui apurar, a ideia do Rafael é jogar num clube em que ele possa ter mais protagonismo. E não depender de um goleiro que é convocado para a seleção brasileira desfalcar o clube para poder ser utilizado. Para fechar o vídeo, quero te atualizar sobre as últimas da novela Rony. E a notícia bacana à medida em que essa novela está próxima do fim. Sim, vivemos os últimos capítulos dessa história com duas informações importantes. A primeira delas, Palmeiras marcou para amanhã, dessa quarta-feira, às 10 da manhã, na Academia de Futebol, uma reunião com o representante legal do Rony. Já o Corinthians, por outro lado, assegura que conseguiu garantias bancárias que eram exigidas pelo Atlético Paranaense para que a negociação fosse adiante. E para completar, o Mário Celso Petralha, que é quem manda no Atlético Paranaense, ele passou o final de semana internado em um hospital lá em Curitiba, enfim, deixou esse hospital e está pronto para continuar as negociações. Bom, antes de entrar em cada um desses detalhes que eu contei agora há pouco, preciso te falar que o Palmeiras e o Corinthians fizeram a mesma oferta ao Atlético Paranaense. Essa oferta é de 6 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Nessa terça-feira, o Duírio Monteiro Alves, que é o diretor de futebol do Corinthians, garantiu que não pagaria nunca esses 6 milhões de euros. Cascata. O Corinthians enviou essa proposta de 6 milhões de euros ao Atlético Paranaense por 50% dos direitos econômicos. A grande diferença é que o Corinthians se colocou à disposição para um pagamento à vista, enquanto o Palmeiras ofereceu um pagamento em quatro parcelas. É por isso que na semana passada o Atlético Paranaense preferiu esperar pelo Corinthians em vez de fechar com o Palmeiras. O Atlético Paranaense, obviamente, prefere receber esses 6 milhões de euros à vista do Corinthians do que ter que receber em quatro longas parcelas do Palmeiras, apesar da boa relação entre o Furacão e o Palmeiras. Mas, esperto aos movimentos do mercado, o Petralha exigiu que o Corinthians apresentasse garantias bancárias de que poderia fazer esse pagamento dos 6 milhões de euros à vista. Em relação às propostas salariais, Palmeiras e Corinthians ofereceram exatamente a mesma coisa. Algo na casa dos 500 mil reais por mês, hoje o Rony ganha, no Atlético Paranaense, 240 mil reais. Muita gente tem especulado de que o Rony quer jogar no Corinthians e por isso teria dito não ao Palmeiras. Não é por aí. O fato de o Thiago Nunes, seu técnico na temporada passada, trabalhar no Corinthians, joga a favor do timão. Mas, certamente, o Rony não diria não ao Palmeiras se houvesse um acordo entre o Atlético Paranaense e o Verdão. Nessa quarta-feira, na reunião marcada, entre o Anderson Barros, diretor executivo de futebol do Palmeiras, e o André Lopes, que é o advogado que representa o Rony nessas tratativas, existe a expectativa de que o Palmeiras melhore a sua oferta. O que é melhorar a oferta? Tentar se aproximar daquilo que o Corinthians ofereceu em relação ao pagamento à vista. Não se sabe ao certo se é isso que o Anderson Barros vai apresentar nessa reunião, mas haverá esse encontro. Já pelo lado corintiano, o Corinthians tentou, durante toda a semana passada, encontrar interessados em ajudar no pagamento desses 6 milhões de euros. Foram consultados, inclusive, alguns empresários bem próximos do Corinthians para ver se eles ajudavam com o pagamento. Como não rolou, o Corinthians partiu para um plano B, na tentativa de conseguir garantias bancárias em bancos, obviamente. Acabou que o BMG, que é seu patrocinador, disse não a essa possibilidade, até porque o BMG já ajudou na compra do Luan. Mais de 5 milhões de euros, negócio fechado no começo desse ano. Foi aí que o Corinthians começou a buscar a possibilidade de garantias bancárias em bancos do exterior. E a informação que eu recebi é de que um banco na Suíça se ofereceu para ajudar o Corinthians nessa questão da garantia bancária apresentada para o Atlético Paranense. Então, nas próximas horas, com o Mário Sos Petraria de volta ao comando do clube, a gente deve ter desdobramentos finais dessa novela que está ficando chata em relação ao Rony. Enquanto isso, o Rony tem treinado no time Sub-23 como forma do Atlético de pressionar o jogador. Tudo porque o Rony não aceitou a prorrogação do contrato e mais. Rony e Atlético Paranense discutem em relação à grana. Como vai ser dividida a grana se o Atlético se acertar com o Palmeiras ou com o Corinthians? O Atlético garante que só tem que pagar 1 milhão de dólares ao Rony. Já o Rony e seu advogado, o André Lopes, asseguram que tem um documento que prova que o Atlético se comprometeu a dar metade do valor acertado. Posso te assegurar que o Rony e seu advogado estão dispostos a negociar, abrir mão de um percentual, de uma parte, não precisa obrigatoriamente receber 3 milhões de euros, que equivale a metade, desde que o Atlético Paranense deixe um pequeno percentual para o Rony e pensando numa venda futura. Mas na semana passada, o Petralha não demonstrava muita vontade em fazer uma composição para que o martelo fosse batido. Bom pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta o botão vermelho de inscreva-se, aperta também o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou live. E para fechar, use o espaço para comentários para deixar sugestão de vídeo, opinião, pergunta, dúvida, seja lá o que for. Beleza? A gente se vê numa próxima. Até!